O vereador de Marcos, cinco minutos. Senhor Presidente, nós os colegas vereadores, como presidente, quero aqui pedir aos colegas vereadores, quando eu entendo nessa sessão, a gente possa se reunir mais uma vez com a PPD e com toda a categoria, porque eu acho que o prefeito não pode tomar uma decisão sem antiponsultar a categoria. Eu acho que tudo tem que ser feito mediante, com os professores, com o sindicato. E nós, como representantes do povo, temos que tomar uma posição, posição essa que eu venho sempre dizendo aqui, estarei sempre ao lado do povo. Porque foi como falou meu amigo e colega Benilson, quem nos elegeu foi o povo. Então, sem eles, nenhum de nós aqui estaria aqui. Somos representantes de todos, como falou meu amigo e colega Benilson, dependente de voto, ou que votou em A ou em B. Então, faço esse apelo aqui aos nossos colegas, que antes de terminar essa sessão, vamos, depois de terminar a sessão, vamos reunir com o sindicato, ou seja, com toda a categoria, para a gente achar uma solução que não tenha nenhuma perda, nem de um lado, nem do outro, principalmente para o professor, quem não pode perder, o professor, tudo na vida, todos na vida, tem que passar pelo professor, o professor é um instrumento fundamental no nosso país, e pode ter certeza a todos vocês, vocês têm meu apoio, minha dedicação, minha admiração. Muito obrigado. Obrigada.